Música ... ... ... ... ... ... ... ... Olha o gelo do tamanho. Todo mundo colocando na rodoviária lá. Parece que não piora a chuva de gelo. Olha o quintal ali. Cadê Goste de Alisson Carlos? Cadê Goste de Alisson? Cadê Goste de Alisson. Certo. Cadê Goste de Alisson? Certo. Vamos lá. Aí pessoal, o sol tá aparecendo, e a chuva de granizo, olha aqui, olha o tamanho da chuva de granizo, só aqui, olha, olha aqui, sorte que meu carro tá com esse bagageiro aqui, olha, aqui, não sei se estragou o carro, não sei se estragou o capô, e a sorte minha que tá com o bagageiro, olha quanto gelo, olha, meu pé não tô sentindo mais, olha, vamos dar uma volta aqui na rua, se eu boto meu chinelo pra conseguir ficar melhor, meu pé não tô sentindo mais. Parece que vai chegar outra parte da tempestade. Os carros estão na rua, tá ventando bastante, olha que doideira, marcou todas as folhas das árvores, e a tempestade parece que tá voltando, parece que tem um furacão aqui, o centro do furacão. Vamos ver aqui que tem uma visão mais ampla das tempestades que tá vindo. Olha a nuvem negra, que caiu a chuva, parece que nevou. Eu corri bem no... No topo do baicuinho. E a tempestade bem sinistra mesmo, a nuvem gigante. E aqui tem uma ventaninha bem forte. Estranhamente que parece que não caiu muito gelo, acho que desceu com a água. Tô bem ofegante assim, porque corri muito pra chegar no meu carro. E eu vou voltar correndo que voltou a chuva, com tudo. Apesar que eu tô vendo que isso aqui não é tão forte. Deixa eu ver aqui. Amassou, amassou bastante, tô sentindo aqui com a mão. É, não teve jeito. A gente vai ter que comprar um outro capô. E... Aconteceu que eu temia. Mas creio eu que aqui só deve ter amassado essa cabecinha aqui do carro. Só essa parte aqui tá sem. Mas não quebrou a calha. E por incrível que pareça, não quebrou a calha aqui também, ó. Não quebrou. Mas pode ter dado algumas mostras aqui na lateral do carro, com certeza. Aqui é o quintal da minha casa, ó. Muito gelo. Ficou uma névoa na cidade, de tanto gelo que caiu. Olha lá como que tá a tempestade. Nível da tempestade, olha lá. Uma tempestade super célula mesmo, bem intensa mesmo. Bastante granizo. Ela tá indo embora pra Baipendi. Veja. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL